Música Um excelente dia a todos vocês viajantes amantes da natureza E trilheiros espalhados por todo o nosso Brasil É uma enorme satisfação poder estar aqui novamente no canal juntamente com vocês Podendo publicar essas imagens maravilhosas sobre a natureza Lugares espalhados pelo nosso território nacional brasileiro E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre outras cachoeiras espalhadas por toda Minas Gerais Como cidades próximas, como Serra da Canastra, Delfinópolis e muito mais Os cards estarão acima do vídeo para vocês conferirem E filmando aqui para vocês os atrativos, paredões e cachoeiras e águas cristalinas em Capitólio, Minas Gerais Os portugueses foram os primeiros exploradores da região Que implantaram bonitas fazendas produtivas nas primeiras décadas do século XIX A cidade é um bom local para degustar e comprar as típicas cachaças mineiras No sul de Minas, Capitólio possui atrativos naturais bastante interessantes Como a trilha do sol, o lago de Furnas com 1.440 km² Criado pela barragem de Furnas, que reprisou o Rio Grande A hidrelétrica de Furnas, a maior do Brasil, foi inaugurada em 1963 Para impedir o colapso energético previsto para a década de 60 Em Capitólio, possui também os cânions Grandes paredões rochosos com mais de 20 metros de altura Como por exemplo a Cachoeira do Lago Azul e o Balneário Escarpas do Lago Também são opções para o turista Capitólio é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, região sudeste do país Localiza-se no sudoeste do estado e ocupa uma área de 521.802 km² Sendo que 7,5 km² estão em perímetro urbano Sua população foi estimada em 8.693 habitantes em 2021 As águas em tom de esmeralda nos arredores de Capitólio Deram à região a fama do Mar de Minas Gerais E o título não é para menos Com mais de 1.440 km² na área e banhando mais de 30 municípios mineiros O Lago de Furnas é a maior atração nos arredores da cidade de Capitólio E também o principal motivo que leva tantos turistas até lá A verdade no entanto é que Capitólio vai além de mar E há diversas outras atrações para curtir durante os dias de viagem Prepara-se para os dias de intenso contato com a natureza e muito banho de cachoeira Capitólio e Minas Gerais te espera com cenários deslumbrantes Tudo regado ao melhor estilo mineiro E se vocês quiserem saber mais detalhes dos atrativos aqui em Capitólio e Minas Gerais Vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês se informarem sobre agendamento Informações sobre os lugares por onde tem que visitar Então aumenta o som, curte essa vibe de estar curtindo a natureza Curtindo o Lago de Furnas no Paredão em Capitólio, Minas Gerais E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Tem um botão vermelho. Se inscrever. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nos próximos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.